Daimler Motor Lastwagen, Daimler Motorengesellschaft DMG O primeiro caminhão da história, Daimler Motor Lastwagen de 1896. Um dos primeiros veículos motorizados a combustão foi concebido pelos engenheiros alemães Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach em 1886. Essencialmente, era uma espécie de carroça movida a motor denominada Daimler Motorized Carriage. Desse veículo, surgiu um dos primeiros para a atividade de transporte de cargas, que pode ser considerado como o caminhão pioneiro, Daimler Motor Lastwagen. Ele surgiu em 1896, criado pela recém-formada Daimler Motor Engesellschaft, conhecida como DMG, fundada pelos engenheiros dedicados à produção de automóveis e motores. O modelo pioneiro foi comercializado em outubro de 1896 para o British Motor Sindicate, sediado em Londres. O motor dessa unidade era 1.5 litros com 6 cavalos, possibilitando que o caminhão atingisse quase 20 km por hora, uma conquista admirável para a época. Tradicionalmente, o motor era posicionado sob o assento, localizado atrás do eixo dianteiro. No entanto, houve versões que apresentavam motores instalados em partes distintas do veículo. Devido à sua natureza altamente personalizável, era possível equipar o veículo com motores variando de 4 a 10 cavalos, e era capaz de acomodar cargas que iam de 1,2 a 5 toneladas. A missão do Daimler Motor Lastwagen era realizar o transporte de cargas de forma mais ágil do que os meios clássicos do período, como as carroças de tração animal. O caminhão apresentou eficiência, sendo prontamente adotado pelos comerciantes. Dessa forma, a contínua evolução do projeto pela Daimler revolucionou o transporte na virada do século passado. Além de aprimorar significativamente o transporte de mercadorias, essa inovação impulsionou o crescimento da economia. Uma unidade desse modelo encontra-se em exibição no Mercedes-Benz Museu, localizado em Stuttgart, Alemanha.